4 maneiras simples e eficazes de aliviar a dor de cabeça de sinusite. Embora esses remédios possam ser úteis para aliviar as dores de cabeça de sinusite, eles não são uma solução para o problema. Portanto, não deixe de consultar o seu médico. Hoje vamos falar sobre como aliviar a dor de cabeça de sinusite, que se origina da inflamação dos seios da fáscia. Este problema surge como resultado de um processo alérgico e costuma causar muita dor a quem sofre. É uma dor profunda que geralmente se concentra na área das maçãs do rosto, na testa e na ponte do nariz. Às vezes, uma mudança na luz ou um movimento da cabeça é suficiente para intensificar os sintomas. Por isso, é imprescindível consultar um médico o mais rápido possível, pois ele definirá o tratamento adequado. Ele poderá prescrever alguns tratamentos medicamentosos, que não podemos usar sem o seu consentimento. No entanto, também existem alguns remédios caseiros, para aliviar este tipo de dor. Neste artigo, falaremos sobre esses remédios caseiros. Trata-se de encontrar aqueles que melhor se adaptam a você, é, ao mesmo tempo, seguir as orientações médicas em todos os momentos. Continue lendo. 4 remédios caseiros para aliviar a dor de cabeça de sinusite 1 Remédio com chá verde, gengibre e limão De acordo com a revista Medellini Plus, o gengibre combinado com limão e chá verde atua como um poderoso agente, para tratar infecções e congestão nasal. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias poderosas, que fortalecem nosso sistema imunológico, e podem nos ajudar a reduzir as dores de cabeça. Explicamos como preparar esta bebida natural. Ingredientes 1 colher de chá verde, 5 gramas. 1 colher de chá de raiz de gengibre seca, 5 gramas. 5 colheres de sopa de suco de limão, 50 mililitros. 1 colher de chá de mel, 7,5 gramas. 1 xícara de água, 250 mililitros. Preparação Primeiro, leve o copo de água para ferver. Quando começar a ferver, junte o gengibre e o chá verde. Deixe infusionar por 15 minutos, e depois reserve por mais 10. Em seguida, coie todo o conteúdo e adicione a colher de chá de mel, e o suco de limão. O ideal é que essa infusão, não seja consumida excessivamente quente, pois temperaturas extremas, tanto quentes quanto frias, podem agravar a dor de cabeça. 2. Vapores de malva e eucalipto. Os vapores podem ser uma forma muito eficaz de desobstruir os seios da fáscia, e aliviar as dores de cabeça de sinusite. Você pode se beneficiar deles duas ou três vezes ao dia, dependendo das suas necessidades. Ingredientes Óleo essencial de malva Óleo essencial de eucalipto 2 litros de água 1 bacia 1 toalha Preparação Então a primeira coisa que faremos, é levar os 2 litros de água, para ferver em uma panela. Vamos deixar ferver, e depois colocar a água em uma cuba ou bacia, tomando cuidado para não nos queimarmos. A seguir, adicionaremos 2 gotas de óleo essencial de malva e mais 2 gotas de óleo essencial de eucalipto. Finalmente, basta cobrir a cabeça com a toalha, e respirar esses vapores. Você vai notar um alívio imediato. 3. Infusão de zimbro para aliviar a dor de cabeça de sinusite. As bagas de zimbro, são um remédio natural amplamente utilizado, para facilitar a expulsão do muco, e para tratar todos os processos inflamatórios, como bronquite, faringite ou sinusite. Tome nota de como você deve preparar esta infusão, para aliviar a dor de cabeça de sinusite. Ingredientes 1 colher de sopa de bagas de zimbro, 10 gramas. 1 litro de água. 3 colheres de chá de mel, 22,5 gramas. Preparação Vamos começar, mais uma vez, aquecendo aquele litro de água. Quando atingir o ponto de ebulição ideal, adicione a colher de sopa de bagas de zimbro secas e deixe em infusão por 15 minutos. Por fim, adose com mel e beba ao longo do dia. Devemos lembrar que as bagas de zimbro, não devem ser consumidas em excesso. O ideal seria beber 4 copos por dia, uma vez por semana, para aliviar esses processos inflamatórios. 4. Compressa com óleo de coco e hortelã. Outra técnica eficaz para aliviar as dores de cabeça de sinusite é ir para uma sala escura, deitar e colocar um pano umedecido com óleos essenciais na testa. Este remédio simples lhe permitirá descansar e poderá ser complementado com tratamentos médicos. Ingredientes 1 colher de chá de óleo essencial de coco, 5 gramas. 2 gotas de óleo essencial de hortelã pimenta. 1 pequena toalha de banho. Como eu faço primeiro, em um recipiente, misture a colher de chá de óleo de coco com as gotas de óleo essencial de hortelã pimenta. Depois de combinar bem os dois ingredientes, umedeça a toalha de banheiro com os dois óleos. Em seguida, deite-se na cama ou sofá com as cortinas fechadas. Por fim, aplique a toalha umedecida na testa e relaxe. Para concluir, devemos lembrar que esses remédios caseiros simples não vão acabar com a dor de cabeça de sinusite sozinhos. Portanto, é essencial que essa doença seja resolvida por meio de um tratamento médico adequado. Para concluir, devemos lembrar que essa doença seja resolvida por meio de um tratamento médico adequado.